Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Tenha em mente que nenhum regime autoritário cala sua boca e te coloca em um campo de concentração de um dia para o outro. As coisas acontecem gradativamente, de concessão em concessão. A censura que o regime que está vigente no país instalou de forma gradativa não foi vista nem nos períodos de chumbo do regime militar. De fato, naquela época, censuraram a imprensa. Censuraram vários jornais, como o Estadão e a Folha. Mas o governo censurava somente pequenos trechos das matérias. Mais de 90% do conteúdo do jornal era publicado. É como se hoje um ministro da Suprema Corte mandasse o Alan dos Santos retirar apenas um trecho do seu vídeo. Ou apagasse apenas um post ou outro de suas redes sociais. Só que não é isso que está acontecendo. Estão fechando os próprios veículos de comunicação. Pense no que aconteceu com o Terça Livre, um veículo de imprensa, que foi obrigado a encerrar suas operações. Ou mesmo quando banem o perfil de um influenciador em uma rede social por conta de suas opiniões, é exatamente isso que estão fazendo. Fechando um veículo de comunicação. Se a censura praticada no regime militar é repelida até hoje, imagine se na época os generais proibissem o Estadão e a Folha de existirem. Imagine se ao invés de censurar determinado programa de TV, fechassem a emissora. Imagine se os generais sequestrassem o dinheiro dos anúncios e assinaturas dos veículos de imprensa. Como você deve saber, este canal, assim como tantos outros, foram desmonetizados. A mensagem que se passa é mais ou menos assim. Se você não concordar com determinadas posições e suas opiniões ultrapassarem os limites que nós julgamos perigosos, você também perderá o seu sustento. Então, tenha muito cuidado. Percebe o quão grave é o que está acontecendo no Brasil? A censura tende a mediocrizar o debate público. Isso não ocorre apenas por banir determinadas pessoas desse debate, mas por incutir o medo nas demais. Imagine o quão estarrecedor serão os efeitos dessa dinâmica a médio e longo prazo. Bom, na madrugada de sexta para sábado, um dos homens mais ricos do mundo, Elon Musk, questionou Alexandre de Moraes sobre a prevalência de muita censura no Brasil. O dono do ex-antigo Twitter foi no perfil do ministro e respondeu sua última postagem feita no dia 11 de janeiro, onde Moraes parabeniza Lewandowski por se tornar ministro da justiça do governo Lula. Musk expressou novamente suas preocupações sobre as restrições à liberdade de expressão e o papel das autoridades brasileiras na moderação de conteúdo online. O bilionário escreveu, abre aspas, Por que você está determinando tanta censura no Brasil? Fecha aspas. É claro que Alexandre de Moraes não vai ordenar que a Anatel bloqueie o perfil de Elon Musk. Tampouco a Polícia Federal vai bater na porta da sua casa às seis da manhã. Isso é feito apenas com os réis mortais que estão sob o julgo da ditadura que Moraes impôs. Bom, a verdade é que Elon Musk já fez mais contra o regime de Alexandre de Moraes do que todo o Senado Federal brasileiro. Aos poucos, o mundo está conhecendo o verdadeiro Alexandre de Moraes, não um ministro que luta incansavelmente para proteger nossas instituições democráticas, mas sim o ditador impiedoso que impôs no Brasil um regime de exceção brutal que não difere em nada da Venezuela, Nicarágua e Cuba. É óbvio que isso trará consequências contra ele e seu regime. Não é à toa que essa postagem do Elon Musk foi feita justamente dois dias depois do jornalista americano Michael Schellenberg declarar que o Brasil está envolvido em um caso de ampla repressão da liberdade de expressão liderada pelo ministro Alexandre de Moraes. Estou falando do Twitter Files Brasil, um escândalo de proporções estrondosas que a grande mídia está fazendo de tudo para abafar. A gente já publicamos muitas reportagens sobre o que aconteceu no Twitter antes de que Elon Musk comprou a companhia. E o que revela? Atos de um ditador. Atos de uma ditadura. E não é coisa democrática, não é transparência. Então, eu não entendo tudo do que publicamos, porque tem muita informação. Mas eu peço ao povo do Brasil a ler o Twitter Files Brasil por vocês mesmo para entender o que está acontecendo, porque para mim é um grande choque. Não podia acreditar que uma pessoa, um comitê pequeno, um juiz, pode fazer coisas assim. Se o jornalista americano estiver certo, além da ditadura imposta pelo ministro da cabeça de ovo no nosso país ficar ainda mais exposta para o mundo, o caso também implica em uma relação de vários crimes cometidos por Moraes. Estamos falando de crimes previstos no Código Penal brasileiro, ou seja, crimes de verdade. Não esses crimes inventados pelo regime para colocar o cidadão comum atrás das grades. Sendo assim, esse talvez seja o assunto mais importante do ano. E também o mais complicado de se abordar, visto que estamos em uma ditadura. Este é Michael Schellenberger e estou reportando a vocês ao vivo do Brasil, onde uma série dramática de eventos está em aramento. Às 18h52min de São Paulo, a Cooperação X, anteriormente conhecida como Twitter, anunciou que um tribunal brasileiro a forçou a bloquear certas contas populares no Brasil. Menos de uma hora depois, o proprietário do X, Elon Musk, anunciou que o X desafiaria a ordem do tribunal e suspenderia todas as restrições. Como resultado, disse Musk, provavelmente perderemos todas as restrições no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro. A qualquer momento, o Supremo Tribunal Federal poderá bloquear todo o acesso a X Twitter para o povo brasileiro. Não é exagero dizer que o Brasil está à beira da ditadura nas mãos de um ministro totalitário do Supremo Tribunal Federal, chamado Alexandre de Moraes. O presidente Lula da Silva está participando desse impulso em direção ao totalitarianismo. Pessoal, no vídeo de hoje vamos tratar desse escândalo que a mídia está abafando. A divulgação dos arquivos do Twitter vem na sequência de alguns eventos emblemáticos que conflagram para a mídia internacional a nossa situação. Será que estamos diante do início do fim deste regime que tomou o nosso país de assalto? Como eu não canso de dizer, não há mal que dure para sempre. Mas antes de nos aprofundarmos neste assunto, que é um tanto quanto espinhoso e delicado, visto que não vivemos em um país livre, é muito importante que você já deixe o seu like no vídeo e um comentário qualquer nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, foi justamente por ainda existir um pequeno resquício de liberdade de expressão nas redes sociais que, hoje, podemos ter acesso ao conteúdo dos arquivos do Twitter divulgado pelo jornalista americano Michael Schellenberger. Pois, como estamos vendo, os veículos da chamada imprensa tradicional estão abafando o caso. E isso nos faz entender por que o consórcio, formado pelo STF e os integrantes do governo Lula, quer, a qualquer custo, regulamentar as redes sociais justamente para que você tenha acesso apenas e tão somente às notícias que são divulgadas pelos veículos de imprensa que são financiados pelo governo. Essa semana foi divulgada pelo Poder 360 que, só em 2023, o Lula ampliou em 60% a verba de publicidade para a TV Globo. A emissora dos Irmãos Marinho levou do pagador de impostos a bagatela de 142 milhões de reais. Já a Record levou 43 milhões e o SBT, 35 milhões. Para se ter ideia, em 2019, Bolsonaro gastou com a Globo apenas 33 milhões de reais. 48 com a Record e 46 com a SBT. Só o que o governo Lula gastou com a Globo em 2023 é mais do que o que o Bolsonaro gastou com todas as emissoras somadas. É por isso que, enquanto existir esse resquício de liberdade de expressão nas redes sociais, é extremamente importante, eu diria, imprescindível, você continuar apoiando de todas as formas as mídias alternativas e o jornalismo independente. Como você já deve saber, por conta de toda essa perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais e para impedir que Bolsonaro fosse reeleito, este canal foi desmonetizado em setembro de 2022. É por isso que aqui, os vídeos não são interrompidos por propagandas. Ou seja, há mais de um ano e meio, eu não ganho nem um centavo da plataforma para fazer conteúdo. Diante disso, se você acha meu trabalho importante, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade, se tornando um patrocinador. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luizcamargopix.com luizcamargopix, tudo junto, luizcomz, arroba yahoo.com É só .com, não tem BR. Nunca se esqueça que se não fossem mídias alternativas como esta, hoje estaríamos sendo manipulados pelo Jornal Nacional. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora, eu só posso contar com você. Feito? Então vamos lá. Toda essa história do Twitter começou quando o Elon Musk comprou a plataforma. Quando ele comprou o Twitter, que agora se chama X, ele expôs uma série de documentos, e-mails e depoimentos de jornalistas que comprovaram que, antes de sua gestão, o Twitter nos Estados Unidos não era imparcial com discursos políticos, dando relevância para a esquerda e mitigando opiniões de direita, inclusive atuando ativamente para ajudar a eleger o Biden nas eleições de 2020. Na época, o então CEO do Twitter, Elon Musk, compartilhou com alguns jornalistas informações sobre a remoção de um conteúdo relacionado a uma matéria do New York Post. A matéria, divulgada em 2020, durante a campanha presidencial dos Estados Unidos, afirmava que Hunter Biden, filho de Joe Biden, estava envolvido em corrupção em negócios internacionais. A história foi baseada em informações encontradas no computador do próprio Hunter Biden. O Twitter censurou o texto na época citando disseminação de notícias falsas. Enfim, um escândalo que a grande mídia brasileira também fez questão de abafar na época. E agora o jornalista americano Michael Schellenberger, que também é presidente da Cátedra de Política, Censura e Liberdade de Expressão da Universidade de Austin, expôs que algo parecido também está acontecendo no Brasil. Mas não por ações da plataforma, como aconteceu nos Estados Unidos, mas a mando do ministro Alexandre de Moraes. Bom, logo que isso veio à tona nas redes sociais e em alguns jornais que não pertencem à chamada imprensa tradicional, o braço oficial de comunicação do regime, a Globo, divulgou um pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a publicação, o ministro assinou acordos para a PF e a AGU colaborarem e monitorarem o combate das notícias falsas durante o processo eleitoral. Vamos ouvir o próprio ministro falando. O combate à desinformação nas eleições nada mais é do que a defesa da liberdade do eleitor no momento do voto. O eleitor não pode ser bombardeado por notícias fraudulentas, por deepfakes. O eleitor, a eleitora, não pode ser enganado, induzido por notícias falsas. É dever, é uma obrigação constitucional da justiça eleitoral, desse Tribunal Superior Eleitoral e dos 27 tribunais regionais eleitorais. É nosso dever constitucional garantir ao eleitor a liberdade na hora da escolha. Que ele tenha acesso a todas as informações possíveis, a todas as informações verdadeiras. Que ele possa analisar de A a Z com absoluta tranquilidade, para na hora do voto ele ter certeza em quem votou. O que não é possível é que as redes sociais sejam instrumentalizadas, sejam capturadas para realizar uma verdadeira lavagem cerebral do mal nos eleitores e nas eleitoras. E é isso que o nosso centro integrado pretende prevenir. Ou seja, ele está falando de um centro integrado que vai definir o que é verdade e mentira. Mas afinal, haverá liberdade de comunicação para todas as pessoas? Ou só para quem coaduna com o regime? E quem ousar criticar o ministro? Será que será considerado discurso de ódio ou ataque à democracia pelo tal centro integrado? O que estamos vendo é um programa similar ao Ministério da Verdade de 1984, a distopia criada por George Orwell, onde burocratas do Estado ficam imbuídos de moldar a realidade de acordo com suas aspirações. É óbvio que a censura nunca é feita por alguém que diz estar censurando. Ela é sempre feita em nome de razões virtuosas, como a defesa da verdade, das instituições, da democracia e até em defesa da liberdade. Nem mesmo nas ditaduras mais cruéis do século XX, se praticou a censura reconhecendo-se que era disso que se tratava. E não tem nada mais canalha do que tirar a liberdade de expressão de alguém alegando que é pela defesa da democracia. Justamente porque a democracia pressupõe a liberdade de expressão. Não existe democracia sem o contraditório. Mas enfim, o jornalista Michael Schellenberger fez uma thread gigante no seu perfil do ex, expondo todas as trocas de e-mails de funcionários da plataforma e documentos até então sigilosos. Depois, se você quiser, você mesmo pode ler. O jornalista acusa as ações de Moraes no TSE de ameaçarem a democracia brasileira. Segundo ele, o ministro solicitou que a plataforma Aex interferisse nas postagens de membros do Congresso Nacional e pediu detalhes pessoais dos usuários, o que estaria em desacordo com as políticas da plataforma. O Portal Poder 360 fez uma matéria bastante extensa com todo o conteúdo do jornalista traduzido. Eu quero ler junto com vocês um trecho que foi publicado pelo Terra Brasil Notícias. Eu sei que é meio maçante ficar lendo uma matéria de jornal em um vídeo. Eu mesmo poderia resumir para ficar mais dinâmico e atrativo. Mas, como falei, o assunto é delicado e não estamos em um país livre. Sendo assim, até para minha proteção eu prefiro ler o que está sendo divulgado publicamente. Preste bastante atenção, pois o diabo mora nos detalhes. Abre aspas. O Brasil está envolvido em um caso de ampla repressão da liberdade de expressão, liderada pelo ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Moraes colocou pessoas na cadeia sem julgamento por coisas que elas publicaram nas mídias sociais. Ele exigiu a remoção de usuários de plataformas e exigiu a censura de postagens específicas sem dar aos usuários qualquer direito de recurso, ou mesmo o direito de ver as provas apresentadas contra eles. Agora, o Twitter Files Brasil, divulgado aqui pela primeira vez, revela que Moraes e o Tribunal Superior Eleitoral que ele controla se envolveram em uma clara tentativa de minar a democracia no Brasil. Eles exigiram ilegalmente que o Twitter revelasse detalhes pessoais sobre usuários do Twitter que usavam hashtags que ele, Moraes, não gostava. Exigiram acesso aos dados internos do Twitter em violação à política do Twitter. Procuraram censurar unilateralmente postagens no Twitter de integrantes do Congresso Brasileiro. Tentou usar as políticas de moderação de conteúdo do Twitter como arma contra os apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro. Os arquivos mostram as origens da demanda do Judiciário Brasileiro por amplos poderes de censura. O uso da censura pelo tribunal para interferência eleitoral antidemocrática e o nascimento do complexo industrial da censura no Brasil. Twitter Files Brasil Foi escrito por David Agap, Elie Vieira Jr. e Michael Schellenberger. Apresentamos essas descobertas amorais ao STF e ao TSE. Ninguém respondeu. Vamos ao que interessa. Em 14 de fevereiro de 2020, o consultor jurídico do Twitter no Brasil, Rafael Batista, enviou um e-mail a seus colegas para descrever uma audiência no Congresso Nacional sobre desinformação e fake news. Batista revelou que integrantes do Congresso Brasileiro pediram ao Twitter o conteúdo das mensagens trocadas por alguns usuários via DMs, bem como registros de login, entre outras informações. Batista disse Estamos reagindo contra os pedidos, que eram ilegais, porque não atendem aos requisitos legais do marco civil para divulgação de registros de usuários. Batista observou que alguns usuários conservadores do Twitter recorreram ao Supremo Tribunal Federal depois que souberam pela imprensa que o Congresso estava tentando obter seus endereços IP e conteúdo de mensagens diretas. Em vista disso, o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar suspendendo a exigência, dado o não cumprimento dos requisitos legais. Sete juízes compõem o TSE do Brasil. Três desses juízes também são integrantes do STF. Um deles, Alexandre de Moraes, preside o TSE. Aqui está o histórico sobre o surgimento do Complexo Industrial da Censura no Brasil, por David Agape. Em 27 de janeiro de 2021, Batista enviou um e-mail a seus colegas sobre uma investigação policial contra ele por se recusar a fornecer dados pessoais de usuários do Twitter ao Ministério Público do Estado de São Paulo. O promotor alegou que a atitude do Twitter é isolada, pois todas as outras grandes empresas de tecnologia, como Google, Facebook, Uber, WhatsApp e Instagram, fornecem dados cadastrais e números de telefone sem ordem judicial. Mas o Twitter não tem a obrigação afirmativa de coletar dados cadastrais, explicou Batista, o promotor. E não há número de telefone associado à conta sob investigação. Só uma pausa aqui. Isso foi pouco divulgado, mas é extremamente sério. O que foi dito é que outras Big Techs entregaram dados privados de brasileiros, mesmo sem um mandado judicial. No primeiro caso que envolve um pedido do MP de São Paulo, Facebook, Instagram e WhatsApp, a Uber, assim como o Google, entregaram dados de usuários sem um mandado judicial. No segundo caso, a Google dos Estados Unidos entregou a CPI da Covid, vídeos deletados por usuários do YouTube, para a CPI analisar, sem passar pelos termos de colaboração judicial, entre os Estados Unidos e o Brasil. O que significa que, segundo o jornalista americano, essas Big Techs não fizeram nada para proteger a privacidade dos seus clientes. E estão, assim como a grande mídia, colaborando com o regime. Mas, continuando... Em 18 de fevereiro de 2021, Batista enviou novamente um e-mail a seus colegas para informar sobre seu depoimento. Ele disse que contou ao promotor que o Twitter opera no Brasil desde 2012, e esta é a primeira vez que uma investigação criminal real foi movida contra um funcionário por suposto descumprimento de uma solicitação ou ordem judicial. Batista disse que apontou que não há nenhuma obrigação afirmativa no país para a coleta e consequente fornecimento de dados cadastrais. Além disso, a lei de privacidade na internet no Brasil, o marco civil, abrange só um endereço físico e dois qualificações pessoais entendidas como nome completo, estado civil e profissão. Nenhum deles coletado pelo Twitter. Um mês depois, em 18 de março, Batista enviou um novo e-mail a seus colegas, desta vez com ótimas notícias. Um juiz rejeitou o pedido do promotor de informações privadas de usuários sem ordem judicial e também repreendeu o promotor por forçar o cumprimento de uma obrigação inexistente sem clareza sobre o objetivo da investigação criminal. E o mais importante, reforçando que atos que buscam identificar informações privadas e constitucionalmente protegidas exigem revisão judicial prévia. Uma colega de Batista, Regina Lima, respondeu a seu e-mail dizendo O que Rafa esqueceu de mencionar é que o funcionário ameaçado aqui era ele. O assunto continua a se agravar de forma perigosa e sua resiliência durante todo o processo foi incrível. Ela acrescentou Bom, isso foi só um trecho do conteúdo. Recomendo que depois você leia a matéria do Poder 360, que tem um conteúdo completo que foi exposto pelo jornalista americano. Ele, sem dúvida, demonstra que sob o silêncio e até a aprovação da grande mídia estamos sendo oprimidos por uma ditadura que persegue, prende e censura aqueles que ousam se levantar contra ela. E o que é pior é que tudo isso está sendo imposto por uma única pessoa. Mas como eu disse no início do vídeo, se o que foi exposto pelo jornalista for real, Alexandre de Moraes pode ter cometido vários crimes. São eles. Abuso de autoridade, lei número 13.869, barra 19. Artigo 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. Artigo 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém a falta de qualquer indício da prática de crime de ilícito funcional ou de infração administrativa. Moraes, supostamente, também cometeu o crime de constrangimento ilegal. Crime devidamente previsto no Código Penal. Artigo 146. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. E, por fim, o crime de invasão de dispositivo informático, também previsto no Código Penal. Artigo 154, traço A. Invadir dispositivo informático de uso alheio conectado ou não à rede de computadores com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Ou seja, já existem motivos mais que suficientes para um novo pedido de impeachment contra Moraes e também para que o ministro seja processado em âmbito criminal. Bom, como eu disse também no início do vídeo, a disseminação destes arquivos do Twitter vem na esteira de eventos emblemáticos que conflagram para a mídia internacional a nossa situação. Primeiro tivemos a mega manifestação de 25 de janeiro, onde a paulista, que possui 2,8 quilômetros de extensão, ficou lotada de ponta a ponta. O evento, idealizado por Silas Malafaia e conclamado por Bolsonaro, ultrapassou a quantidade de pessoas que em 2016 foram às ruas pelo impeachment da Dilma, que até então era um recorde. Sendo assim, o objetivo da manifestação foi alcançado. Uma foto foi feita para o mundo. A comunidade internacional quis entender o que está se passando no Brasil para que tantas pessoas invadissem a principal avenida do país. Depois tivemos um imbróglio envolvendo o jornalista português, onde o regime foi exposto para a mídia europeia. Sem ter cometido nenhum crime, sendo afastado por mera julgada política do poder judicial, que assim afasta aquilo que é considerado o mais popular presidente da história do Brasil. É o primeiro presidente ineligível, sem praticar corrupção, quando, por exemplo, o atual presidente Lula foi condenado em várias instâncias. Isso não o impediu de estar agora na presidência. Dois pesos, duas medidas. Agora, Jair, o mito, o capitão do povo, o presidente mais amado de sempre do Brasil, fica de fora das eleições até 2030, numa altura em que não há palavras para descrever o abismo em que o Brasil mergulhou. Censura. Jornalistas sem voz, silenciados à força, com redes sociais deitadas abaixo, contas bancárias bloqueadas, passaportes cancelados. Televisões emblemáticas e carismáticas, como a Jovem Pan, são mandadas fechar pelo Ministério Público. Presos políticos e detidos, sem os devidos processos legais. Pessoas inocentes a usar turnozeleira eletrónica. Deputados federais condenados apenas de prisão, por apenas exprimirem a sua opinião. Deputados com mandados caçados, por, imagina-se, possíveis fraudes no futuro. Isto é real. Aliás, é surreal. E está a acontecer no Brasil. Depois, a coletiva de imprensa em frente ao Capitólio, onde o regime foi exposto para uma parte da imprensa americana. Since late 2022, Brazilians have been subject to human rights violations committed by Brazilian officials on a very large scale. Documented or credibly reported rights violations in Brazil include the political abuse of legal procedures to persecute political opposition, including jailing opposition figures on spurious charges, violations of freedom of speech and media freedom, including persecution of journalists, the silencing of opposition media, the banning of individuals from social media, thinly veiled censorship laws claiming to fight so-called disinformation and many violations of the rule of law and judicial malfeasance. Agora, Elon Musk questiona Moraes depois de toda a exposição dos arquivos do Twitter que mostram para o mundo que estamos sob uma censura brutal imposta pelo ministro da cabeça de ovo. E para completar, em um timing absolutamente perfeito, Bolsonaro está fazendo uma nova convocação, uma nova manifestação no domingo 21 de abril, desta vez em Copacabana, no Rio de Janeiro. Estou em Alagoas e primeiro quero agradecer ao povo de Maceió pela forma cariosa que me tratou desde quando posei nesse estado. Muito obrigado, meu Nordeste. Agora, no próximo dia 21 de abril, domingo, às 10 da manhã, estou te convidando para uma grande manifestação no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Estaremos dando continuidade ao que aconteceu em São Paulo, no dia 25 de fevereiro. E estaremos discutindo, levando informações para vocês, juntamente com autoridades e o pastor Silas Malafaia, sobre o nosso Estado Democrático e Direito. E também, falarmos sobre a maior fake news da história do Brasil, que está resumido hoje na Minuta de Golpe. Convido mais uma vez a todos vocês a comparecerem. Em especial, cariocas e fluminenses. Vamos lá lutar pela nossa democracia, pela nossa liberdade. Até lá, se Deus quiser. Esta é mais uma oportunidade de pressionarmos o Senado Federal. Antes de mais nada, Rodrigo Pacheco é um político que depende do voto. Daqui dois anos, ele pode ser defenestrado da vida pública. Não é possível que, diante disso, ele permaneça silente aos desmandos do ministro da cabeça de ovo. Mas mais do que isso, no dia 21 de abril, vamos fazer uma nova foto para o mundo. Desta vez, na Cidade Maravilhosa. Como eu não canso de repetir, chegará o momento em que a permanência de Alexandre de Moraes na mais alta corte ficará insustentável. O próprio sistema será obrigado a entregar sua cabeça de ovo em uma bandeja, pois existem situações que a coisa escala de um jeito onde o sistema precisa se voltar contra si próprio para se autoproteger. Ainda mais se Donald Trump voltar à Casa Branca, que é o mais provável que aconteça. É por isso que jamais podemos perder a nossa motivação de continuar lutando, de continuar pressionando o Congresso, de continuar se engajando em campanhas e manifestações. A luta pelo que é certo, a luta em defesa da nossa liberdade, deve ser uma constância. Enquanto vivermos neste país, independente do que aconteça, devemos permanecer politicamente atuantes e permanentemente vigilantes. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição, as Vozes Conservadoras, considere de verdade ser um patrocinador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix arroba yahoo.com luiscamargopix tudo junto luiscomz arroba yahoo.com Não tem BR? Ou se preferir, o link do nosso apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Não mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me siga em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook e no Telegram. Arroba luiscamargovlog Então até o próximo vídeo. Valeu!